Guys, menos de 24 horas pra começar o Major, finalmente né, pô, dois anos sem Major, foi sofrido, mas finalmente o maior campeonato de CSGO do mundo irá retornar, irá voltar. Nós brasileiros, óbvio, iremos assistir e torcer aí pelos brasileiros, Pan, Sharks, GodScent e Fúria, mas não só nós brasileiros, como todo mundo, iremos reservar um tempinho aí para assistir o Simple, né, o Simple, melhor jogador do mundo, CSGO. A Navi, eu acho que é a grande favorita pra ganhar esse torneio, e quem assistiu o Simple nesse Major, irá ver também uma das 15 facas mais raras e, na minha opinião, uma das mais bonitas do CSGO, a faca de diamante. Faca de diamante. Tô aqui mexendo o Simple, ucraniano, não sei porquê tá com esse nome, aqui todos os seus troféus, falta o troféu dourado, quem sabe agora, espero que não, espero que venha pro Brasil, mas enfim. Acho que depois eu tinha os brasileiros, eu torço pra Liquid e depois pra Navi. Vou mostrar o inventário dele pra vocês, só pra vocês terem uma noção das skins que ele tem pra esse Major. Começa aí com uma Luvinha Factory New, Luvinha Factory New, vocês estão ligados, são caras, essa aqui deve custar uns 2 mil dólares. Ele irá utilizar uma AWP Desert Hydra com adesivo da Navi, e eu não sei porque o adesivo da Navi tá nessa posição, cara. Aqui na segunda página, seu inventário, que tem alguns itens surreais. Vou começar aqui com uma M4A4 How, Factory New Stash Trek, com 4 adesivos dourados do Simple, cada adesivo desse tá no mínimo aí uns 2 mil dólares, cara, no mínimo. Tem também essa cara, Legião de Anubis, com 4 adesivos dourados do Simple, 1 de Cracovia e 3 aí, se não eu estou enganado, de Boston, Boston 2018. Os Pizinha, 4 adesivos dourados, AWP Gangner, 4 adesivos dourados do Simple, e essa Gangner aqui é uma 0.01, safe. Vamos direto pro principal. NOMAD Aquecimento de Aço, Minimal War. Deixa eu mostrar a NOMAD pra vocês. É simplesmente a NOMAD Blue Jane, com o melhor pattern do mundo, pattern 577. Eu confesso que é uma das facas dos meus sonhos, eu acho o NOMAD da hora, tá ligado? Não sei vocês, mas eu gosto de NOMAD, e é uma skin de diamante, tá ligado? Pelo formato, é uma das poucas skins que possui um pattern 100% azul. Quase mochi as corças ali, mas enfim, não tem nada de amarelo, nada de cinza. Essa faca é extremamente cara, custa aí no mínimo 15 mil dólares. No mínimo, assim, no baixo, no baixo. Eu acredito que ela não seja do Simple, eu acho que ela é emprestada. Aqui no Database, podemos ver que existem 4 no mundo. A que está com o Simple é a melhor, né? 0.08. E vendo aqui o seu histórico, dá pra ver que até 14 dias atrás, ela estava com esse perfil, né? Perfil de um chinês, que é um colecionador. Um colecionador, diga-se de passagem, de respeito. Então, cara, a faca bem provavelmente é emprestada. Esse colecionador tem como, por exemplo, uma Dragon Lore Factory New. Com esse float, é a top 2 mundial, se eu não tô enganado, só parte pra minha. Só que ele tem 4 rare powers, tá ligado? Então assim, o cara é foda. Emprestou aí uma faca lendária pro Simple, mano. Aí, rapaziada, essa é a faca. Eu gosto da Nômade pelo saque, tá ligado? Eu gosto da Nômade, mano. Até pela animação aqui de inspeção, que é bem simples. Tem uma animação secreta, tanto pro saque quanto pra inspeção. O da hora dessa faca é que o Backside também é Blue Jam, não é 100% como Playside. Mas, pô, tem muito azul, cara. Mano, não tem segredo, tá ligado? Não tem segredo. A faca é espetacular. Quem sabe um dia eu consiga uma pra mim aí. Seria um sonho. Vamos em busca. Comenta aí quem você acha que irá ganhar o Major. Quando o campeonato acabar, eu volto aqui. Vejo quem acertou. E aí eu vou pegar o primeiro que acertar e vou dar uma skin. Safe.